O que é 40 anos, mais uma pancada da Fosse, Ace do Praia! Fabinho na mão da Roberta, tava de grande do time, pra botar pra baixo! Muita velocidade da Roberta, esse é um jogo... Amanda, Claudinha pelo meio, valeu, catástrofe! Vitória do Osasco! O que é 40 anos, mais uma pancada da Fosse, Ace do Praia! Ataca, defesa da Suelen, Claudinha deixou a Fernanda Agaray sem bloqueio! Que levantamento da Claudinha! Valeu o abraço da Claudinha com a Agaray! Mas tudo em função, Bruno, da insistência dela, já não tem o primeiro set da primeira bola... Vamos ver essa bola da Tandara, pra Carol! Carol com Ângela! Tandara formada o bloqueio! E parece que é mais o bloqueio que tá com a bola! Fantástico, boa! Carol, a Mari vai pra bola! Tá valendo, tá vindo a bola! Vamos lá. Fabi com muita dificuldade, Roberta salva. Fabi passou de graça e passa muito bem. Vamos jogar de esquerda, jogada, Fabi. Sacou bem pra cima da Palácio, Juma na entrada de rede. E Tiffany já botando pra baixo. Que panqueada da Tiffany na entrada de rede.